É, eu lamento, cara, eu acho que o Neymar não devia ir pro Manchester United, eu acho que é um retrocesso na carreira do Neymar e jogar na Premier League, que eu acho que é uma pena. Você tá louco? O Manchester United é maior que o PSG faz muito tempo. Mas muito maior, não tem nem comparação, mas é uma pena, cara, assim. O Neymar devia ir pra Princesa Isabel 7x7, na parte da Fila Belmiro. Ele pode, daqui uns 3, 4 anos, ele pode ser bem-vindo. Não, não, pode ser agora, o time tal, não perdeu pro Palmeiras, cara. Mas jogou bem. O Santos não perdeu pro Palmeiras, coisa que acontece desde 2012, não perdeu. Faltou uma limonência, hein, Gi, faltou uma limonência, o cardinho entrou na mente aí.